o salve salve galera aí aí vamos falando vasco né que vasco foi destruído em pleno sã januário vasco foi destruído em pleno sã januário vasco zero cresci uma quatro é vasco vai vai dessa vez vai cair vai cair vai cair mas como vai cair é e é a situação difícil né e vamos ver que pode acontecer né vasco tomou aquela agulhada em casa em casa levou aquele chocolate em pleno sã januário a torcida se voltou lógico e acabou indo embora né acabou indo embora não não quis saber vai querer saber o que aí foi embora né e aí não quis saber aí foi embora não é mesmo é bom e vamos ver é realmente vasco vai vai lutar para cair né vai lutar para cair vai ser bem né mas faço que eu já tô acostumado com a série b né então não vai ter nenhum problema e ai ai que sensacional hein cresci uma cresci uma vai não vai jogar bem aí cresci uma não vai vai cair não vai cair vai ser o vasco é o corinthias as trânsito né falando um pouco das trânsito também é um técnico morinho né e não vai dar certo não mais o português já foi com Vitor Pereira não deu certo já foi sim Antônio aí esse português não deu certo agora mais um português acho que vai dar certo terceiro português e não vai não vai e não vai não vai não vai dar certo né não vai dar certo o meu pneu é isso né o estrangeiro aí vai tá lá embaixo junto com o vasco para e para a disputa que vai para ser e B eu disputa que vai para ser e B aí vai ser ótimo né e aí vai ser ótimo mas eu vou te falar véi mas o que o que foi impressionante né o que foi impressionante foi o jeito a bola que eu cresci uma jogou fora de casa cresci uma jogou muito muito bem né cresci uma jogou muito bem né cresci uma jogou muito bem né foi sensacional você sensacional né foi ótimo e não foi ótimo é isso aí galera espero que vocês gostem aí do vídeo e se você não esquece se inscreva lá com o tempo do like e comenta aí embaixo que vocês acharam aí né e se você não esquece e é desse vídeo aí né eu falei um pouco e do vasco que tomou aquela goleada e o corinthians que vai ter mais um técnico português e aí eu vou te falar viu e é isso aí é esse é o vídeo aqui rapidinho né falando sobre isso é não tão rápido assim né porque é tô comentando aqui né já e quando é vídeo rápido é um vídeo rapidinho esse esse não esse já já é um vídeo é um vídeo é normal aqui né para falar sobre isso bom então é isso galera e espero que vocês tenham gostado aí né cresci uma tem um bom técnico e pode ser que sim né porque do jeito que eu cresci uma joga dentro de casa e fora de casa cresci uma tem tem chance sim é pelo menos pelo menos o risca a copa sul-americana o risca a copa sul-americana por quê porque cresci uma agora é um time diferente é um time diferente aí pode ser que consiga vencer e consiga umas boas vitórias boas vitórias e pode ser bom para o time do Criciúma do Criciúma é mas vamos ver comenta aí embaixo que vocês acham sobre isso comenta aí o que vocês acham sobre isso né o que vocês E se vocês já viram os jogos aí do do Criciúma né aí comenta aí embaixo eu quero saber a opinião de vocês tá bom e esse é o vídeo aqui falando sobre isso né falando sobre isso e a isso espero que vocês gostem e esse é o vídeo esse é um vídeo aqui falando sobre isso né espero que vocês gostem eu quero e esse é um ótimo e esse é um vídeo aqui falando sobre sobre isso né espero que vocês gostem esse é um vídeo aqui falando sobre sobre isso né o Vasco se não vou falar palavrão aqui não não vou falar palavrão não então é isso é larga o dano no like e se inscreva para você que não é inscrito valeu e até a próxima é e qualquer coisa eu vim com muito mais vídeos para vocês aqui falando de futebol falando de futebol aqui valeu e até a próxima e tchau tchau galera valeu até bom sábado boa noite bom sábado